Ô Mauro, você é filho do, pra mim, um dos maiores jornalistas que esse país já teve. Você segue os passos dele com relação a isso também, né? Tem um trabalho monstruoso no esporte, não só de comentarista, como você faz mais um monte de publicação, de livro, bará, bará. E agora tá com um filho na Rádio Bandeirantes. Como é que é essa história, hein? Ah, Théo, e foi muito legal que você tava pertinho ali, quando chegou a notícia de que ele tava indo se acertar com a Rádio Bandeirantes pra ser estagiário. Tava numa transmissão da Champions com o Théo. E, cara, eu não aguentei ali. Foi uma emoção muito grande, porque, assim, eu sou filho do rádio. Meus pais se conheceram numa rádio. Meu pai era locutor, noticiarista, o João Mirbetti. E deu golpe do baú porque ele vira casar com a produtora da rádio, que era filha do diretor da rádio, né? Meu pai deu um golpe ali na Rádio 9 de Julho e tal, então eu sou filho do rádio. Meu pai se conheceram no rádio. Rádio 9 de Julho, que é uma rádio hoje que tem ainda o querido companheiro Alex Miller que trabalha lá. O lugar da cura é metropolitana. Bom, e aí eu cresci vendo meu pai na TV Record e na Rádio Jovem Pan. Quando eu começo a lembrar alguma coisa, meu pai trabalhava em rádio. Então eu cresci vendo meu pai na Jovem Pan, de 72 a 75. Ele foi pra Rádio Gazeta com o pessoal em 75 e foi pra Rádio Bandeirantes em 77. Ele já tava na TV Bandeirantes desde 75, mas ele fazia Rádio Gazeta e TV Bandeirantes. E aí em 77 ele foi contratado pra Rádio Bandeirantes pra apresentar um programa novo, um grande nome do rádio. Vicente Leoporaz tinha morrido. Aí a Rádio Bandeirantes bolou um programa que era apresentado pelo José Paulo de Andrade, Salomão Esper e meu pai convidado pra isso. O João Mirbetti pra trabalhar nesse trio, o Jornal Bandeirantes Gente, que chamava. Hoje é conhecido como Gente. Meu pai trabalhou lá até 85, quando ele foi pra TV Globo e aí foi pra Rádio Celso e Rádio Globo e tal. E esse programa foi o último programa que meu pai trabalhou, quando ele ainda tava voltando do hospital, depois ele voltaria pro hospital e não voltaria mais, vai fazer agora dia 29, 10 anos. Foi a última vez que meu pai apareceu na rádio e foi trabalhando nesse programa, quando ele voltou a trabalhar pra Rádio Bandeirantes de 2003 até 2012, quando ele partiu. Então o programa que ele começou na Rádio Bandeirantes e terminou, a última coisa que meu pai fez na vida, foi nesse programa Jornal Bandeirantes Gente. E numa emissora, num grupo, onde eu comecei a trabalhar em março de 87, como estagiário também no jornalismo, como meu filho está. E onde no ano seguinte eu conheci a mãe do meu filho, a Helen Martins, que é apresentadora do Globo Rural. Então assim, o grupo Bandeirantes, onde entre idas e vindas em Rádio Bandeirantes TV, Bandeirantes e Bandeirantes Pós, eu trabalhei 19 anos. E agora meu filho está trabalhando e a primeira coisa que ele produz, ajuda a produzir como estagiário de jornalismo, é o jornal que o avô dele apresentava. Tá assim, e eu sou da tese de que a pessoa tem que ter liberdade pra tudo, pra escolha. Meus filhos, fora o Palmeiras, podem fazer o que bem entendem e graças a Deus são palmeirenses. O mais velho, o Luca, trabalha com cinema, que eu também trabalho também. É um ótimo fotógrafo, como é a mãe dele, como é o meu irmão também. E trabalha nessa linha de cinema, de produção. E o moleque, meu menor, o Gabriel, ama a rádio, ama podcast e mais jornalismo e tal, de modo geral, cultural, política, ele ainda está nessa área. Mais igual que o seu pai fazer. É, é mais, digamos, pra amarelo, embora ele adore futebol também, tem ele muito de futebol. E tem uma baita voz, inclusive, radiofônica, ele canta, é cantor, é legal, adora música também. Então assim, porra, então tem agora de 75 até 85, quando meu pai saiu pra Globo. E eu trabalhei na Band, entre rádio, TV e Band, Band Esportes, de 87 a 91, quando eu saí do programa que apresentava Crítica Autocrítica, apresentava, não, perdão, eu produzia. Que era de jornalismo e eu já estava trabalhando com esporte. E aí em 97 eu estava no Esporte TV quando a Band me convidou pra ser comentarista. Então eu trabalhei de 81, perdão, de 87 a 91 com jornalismo na Band. Voltei ao Esporte da Band aí como comentarista em 97, fiquei até 2000, quando fui pra PSN. Voltei pra Band, quando eu estava saindo da PSN, fiquei um tempo nas duas. Aí voltei pra Band, TV em 2004, mas na Rádio Bandeirantes eu trabalhei de 2003 a 2015. Aí fui pro Band Esportes, que também é uma alegria que o Grupo Bandeirantes nos deu, porque ele nos deu um programa como o de vocês. Chamava Betting e Betting, era eu e meu pai, pela primeira vez em 17 anos de carreira a gente trabalhou juntos. E eu estava até, o Theo estava falando comigo, exatamente hoje que a gente está gravando, o Carlos Alberto Sanderbeg, que foi um grande colega do meu pai, deu uma anunciada que ele está saindo de algumas coisas pra se dedicar a outras. E a gente só acabou o Betting e Betting porque o meu pai queria ficar mais tempo com a mulher, com os meus filhos e os outros netos. O Betting e Bet era diário, né? Era diário, de segunda a sexta, 40 minutos e tal. Então a gente estava num momento que assim, pô, vamos dar uma tirada de pé, foi a única vez que a gente tirou um pouquinho o pé, mas a gente sempre trabalhou junto. E a ponto de, inclusive, eu estava como companheiro dele de Rádio Bandeirantes, Bande Esportes e TV Bandeirantes, quando meu pai morreu e eu dei a notícia da morte do Pará de Bandeirantes. Esse é o ponto que eu queria chegar antes de passar pro Alê. Você deu a notícia da morte do seu pai. Eu vivi uma experiência dessa, porque quando eu estava apresentando um programa no Fox Esportes, quando veio a notícia que a minha mãe morreu. Eu fiz o programa até o final e não citei nada, porque minha mãe não era pública. E depois é que eu fui cuidar do resto. Você deu a notícia da morte do seu pai. Você estava no ar no momento. Eu estava no ar. Aconteceu o seguinte, meu pai teve um AVC no domingo, 10 da manhã. Ele estava mal, com uma série de doenças autoimunes, atracando o rim. Estava complicado, era uma longa recuperação. Quando ele teve o AVC, às 10 da manhã do domingo, uma semana depois do Palmeiras ser rebaixado contra o Flamengo, eu nem sei se meu pai sabe se o Palmeiras foi rebaixado, porque eu não ia falar sobre isso com ele, mas eu imaginava que ele estivesse sabendo, mas ok. Aí ele teve, aí eu fui correndo, a minha mãe estava com ele no hospital, chegou o médico e falou, infelizmente é irreversível, cadê teu irmão? Falei, puta, está indo a trabalho para Hong Kong. E chama ele, por sorte conseguimos localizar ele em Los Angeles, ele voltou, conseguiram os médicos segurar dentro do que era possível, isso foi no domingo. Na quarta-feira à noite tinha jogo da semifinal da Sul-Americana, São Paulo e Universidade Católica no Morumbi. Aí o pessoal da Bandeiras me liberou e falei, quero saber, eu preciso desanuviar, porque naquela dia, duas da tarde, o boletim médico do Albert Einstein tinha dito que o estado dele era irreversível, pela primeira vez abriu para todo mundo e falou, bom, você é irreversível, isso na quarta-feira, de domingo à quarta-feira. Falei, bom, agora é complicado e tal. E aí eu falei com o médico, eu falei, não, pode ser a qualquer momento. Eu falei, tá, pode ser a qualquer momento, quer saber? Para mim até melhor, eu vou trabalhar, um jogo importante e tal pela Rádio Bandeirantes. Aí a Bandeiras falou, ó, se quiser você vai ao estádio, que é do lado do hospital, ou se quiser você vai ao estúdio, que também é do lado do hospital, ali no Morumbi. Eu falei, não, vamos para o estúdio que é mais tranquilo, qualquer coisa é mais rápido de eu sair, casa lotada no Morumbi e tal. Aí estão fazendo o jogo, ok, meio que até aquela coisa, o Theo sabe, você também ali, o pessoal sabe, quando você está trabalhando, você está focado. E o Theo teve que superar um negócio desse, né? Aí o que acontece? Estou no meio de uma entrevista com o Rogério Senne, o Rogério Senne brigando com o Milton Neves, lá no estúdio, o Milton Neves apresentando, como sempre, e eu sou muito amigo, tanto do Milton quanto do Rogério. E eu tentando falar umas merdas, não sei o que lá, quando toca o telefone e é o meu pai, meu irmão, ó, foi, ah, está ok. Peguei, diguei e tal, com o Milton e o Rogério brigando, não sei o que lá. Aí eu falei, eu vou passar a notícia para o Milton, que eu estava no outro estúdio ali na Rádio Bandeirantes, e aí ele toca, porque inclusive já estava preparado um necrológio, né, do meu pai. A gente era colega de empresa, né? Eu estava na Rádio Bandeirantes, meu pai trabalhava na Rádio Bandeirantes, no Banco de Espósito, na TV Bandeirantes. Bom, aí eu falei, quer saber, enquanto eu pensava assim, eu falei, eu vou dar notícia. Estou aqui no ar, estou bem, estou pleno, já sabia desde o domingo que era irreversível, e eu à tarde tinha escrito para o meu blog, na época, no Lancinete, um texto, um textão e tal, enfim. Aí acaba a entrevista, o Milton Neves passa, é, Mauro, eu sou o Paulo, classificado para a final e tal. Aí eu dou uma pausa, um pouco dramática, e sem falar nada eu começo a falar, meu pai, Jô Mirbetti e tal. Graças à sensibilidade do Denis, que era o operador de áudio, ele percebeu que era alguma coisa diferente, né? E baixou o som do IBGE, que era do São Paulo, porque o São Paulo já é classificado, e começou a aumentar aquela versão clássica do Marcos Klein e do Hino do Palmeiras. E aí eu comecei a falar. No meio o pessoal fala, pô, você se emocionou? Não, eu estava, sabe, muito bem, desajeitado, eu fui descer do texto do computador e ele foi para o final. Aí eu tive que improvisar até achar o ponto, voltei e tal. Aí eu dei uma improvisada no final, acho que dei uns sete minutos de texto, e aí falei que meu pai tinha morrido, né? Aí logo que eu falo, e até o Denis, o operador, sacou o céu correndo e tirou uma foto que vocês podem achar aí no YouTube, e eu lendo o texto, né? Até o horário, o relógio ali do estúdio lá da Rádio Bandeirantes. Aí eu saio do ar, me ligo o Johnny Saad, dono da Bandeirantes, para dar força, não sei o que lá, perguntar do velório, do enterro e tal. Me ligo o Fernando Mitri, o chefe, para saber disso, da cobertura e tal. Aí eu vou para o hospital. Nisso, passa uma produtora da Band News, me pega, me puxa e me coloca no ar. Saiu o Boris Casoy, do Jornal da Band, o Jornal da Noite, que também trabalhou muito tempo com o meu pai, vem, senta, conversamos e tal. Aí eu vou para a TV, para a TV, para a TV, para o hospital, eram umas duas e pouco da manhã já. E estava o pessoal da... Eu tinha dado a notícia, né? Estava o pessoal, jornalistas de vários emissores, muitos amigos meus, amigos do meu pai, lá e fui eu com o meu irmão, a gente dá uma entrevista, falar tal, aí vamos vendo aqueles trâmites, enfim, aí tem um, 8 da manhã, tem um enterro, aquela coisa, muita gente foi, político, toda aquela coisa, família, tal. Aí vai, o Datena me liga, eu saindo da cremação no começo da tarde, e fala, como é que você está? Vem para cá. Falei, porra, vou, vou. Fui, ficamos duas horas no ar, aí volta para casa, o Jornal da Band, edição inteira em homenagem a ele, o Jornal Nacional, deu quatro minutos de mensagem e tal, de homenagem ao SBT e tal, aí vai, enfim, passa um tempo, daí começa, quando me ligam, dois dias depois da Itália, para falar, como é que é dar a notícia da morte do seu pai, seu companheiro de trabalho? Eu começo a falar, caraca, é inusitado. E até hoje as pessoas falam, eu ouvi só uma vez, e li umas duas vezes depois, até hoje me falam, eu falei, cara, que coisa. E aí eu falo isso muito em curso de jornalismo e em palestra. Gente, Mauro, qual foi a maior notícia que você já deu? A mais impressionante, a mais impactante? Eu falei, justamente o que eu não queria dar, a morte do meu pai. E a lição, desculpa, só em cima disso, pô, se você teve equilíbrio, era irreversível, eu acho que eu, sei lá, honrei um pouco o que dava para fazer. Agora você me pergunta, tá, e como é que os seus filhos, os netos deles souberam? Pelo rádio. Eu falei, aí o meu mais velho, que é o que faz cinema, o Luca, ele tinha 13 anos para 14, um amigo dele liga para ele, manda uma mensagem do WhatsApp, pô, vi na rádio o teu pai falando que o teu avô morreu. E isso era uma meia da manhã, né? Aí ele tinha aula no dia seguinte. Ele ficou sabendo assim, e o meu menor ficou sabendo, porque praticamente na mesma hora, alguém mandou uma mensagem que tinha me ouvido na rádio Bandeirantes, ligou para a mãe deles, eu tinha acabado de separar, a gente estava separado há seis meses, estava morando em uma outra casa, e ela foi chorando contar para o meu menor. Agora você pergunta, pô, é difícil falar no ar? Não é o normal, mas ok. Agora, Mauro, você teria coragem de contar para os seus filhos que o avô dele tinha morrido? Até hoje. Vou dizer, até hoje eu não... Já falei, fiz muita terapia sobre isso, eles mesmos também. Eu acho que eu não teria coragem de chegar. É muito mais difícil você no olho a olho. Às vezes o pessoal fala, pô, Mauro, como o Tel, você também ia ler, como é que é encarar uma televisão, uma transmissão, final de Champions, Libertadores, o seu time sendo campeão, o seu time sendo embaixado, ou o Brasil campeão do mundo? Cara, isso é normal. Normal. Difícil você encarar, naquele mesmo ano, eu não encarar para os meus filhos e falarem que eu e a mãe deles estávamos nos separando. E olha que eu tive a felicidade logo depois de reencontrar o amor da minha vida, que é a minha mulher hoje, a Silvana, que a gente está casado há quase 10 anos. Porra, dificílimo seria chegar para eles bater na porta do quarto e falar, o nono morreu. Eu não teria coragem. E às vezes, até pela minha experiência de professor, eu falo, muito mais difícil era dar aula de jornalismo para 80 alunos às 11 da noite do que encarar uma transmissão pelo SBT, coisas que eu fiz como mestre de cerimônias do Allianz Parque, apresentando a festa do centenário do Palmeiras ali na Praça da Sé, na frente de 15 mil pessoas, e o telão pifou, e não estava pronto ainda o pessoal do Fala Mança para entrar na hora. Eu fiquei 15 minutos sozinho no palco, cantando o hino do Palmeiras, dando escalação histórica. Aquilo é difícil. Difícil encarar um aluno que está bocejando na tua cara. Essa maquininha aqui, cara, é de boa. Mas o difícil é esse contato. Por isso esses vendedores de emoção com o Motel, cara, que tem que contar um jogo, às vezes o jogo é ruim, é uma volta que... Calma o céu, não fica atrás do céu. Você é barulhento, até porque a gente deu origem. Cara, isso que é mais complicado, isso é o mais difícil. Eu tinha visto você falando em algum lugar, que eles ficaram sabendo depois, mas eles já sabiam que seu pai, ele estava... que desde domingo ele já estava bem mal. E a gente tinha preparado, a gente tinha falado, olha... E até isso, interessante, você me colocou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu falei que era irreversível... Para eles? Para eles? Eu não sei. Conhecendo, me conhecendo... Quantos anos eles tinham, Mauro? O mais velho tinha 13 e o menor tinha 10. Conhecendo o... Me conhecendo, provava que eu tenha jogado a bucha para a mãe deles. Tá? Que eu sou péssimo nessas coisas. E... Eu não sei dar notícia ruim, até por isso que eu sei de político, foi jornalista esportivo por causa disso. Mas logo de pôr o Paulo foi rebaixado, é foda também, Matheus. É... E aí...